Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric Vasconcelos, sou Mr. Santarém Tapajós 2018 e estou aqui para representar o maior concurso do Brasil, o Mr. Brasil CNB 2018. Eu não carrego apenas uma faixa, eu carrego história, religião e cultura dessa cidade com muito orgulho, que também é composta por suas praias, suas lindas praias, como o Malter do Chão, o nosso Caribe Brasileiro, conhecida como a oitava praia mais bela do mundo. Eu conto com a torcida de vocês no Mr. Brasil CNB 2018, que estará acontecendo no Rio de Janeiro, diretamente do Hotel do Bosque. Então pessoal, eu sou Eric Vasconcelos, Mr. Santarém Tapajós CNB 2018 e vamos à nacional!